Salve guys, bem-vindos de volta ao nosso canal galera, notícia muito importante Se eu sucesso para vocês que uma falha quase acabou com todo o mercado cripto As principais corretoras tinham uma falha terrível, uma falha bem complicada nas carteiras E quem descobriu? Frybrox, a mesma que eu trouxe falando para vocês no vídeo anterior Revela vulnerabilidades que afetam Coinbase e Binance As duas maiores corretoras aí, a Binance é a maior corretora do mundo Imagina se hackers tivessem explorado essas brechas Mas fique tranquilo, a Frybrox já identificou os problemas e já repassou para as envolvidas E a maioria dos erros críticos foram resolvidos Acompanhe comigo que eu vou trazer em detalhes para você Afinal de contas, você deixa seu dinheiro na corretora que eu sempre falo para não deixar Mas independente de você deixar, caso aconteça um hacker na Binance e na Coinbase Estamos falando de um rombo bem grande no mercado de criptomoedas, beleza? Deixe seu like e se inscreva no canal se você vem sempre por aqui Se você é sua primeira vez, acompanha comigo Porque eu sempre trago informações importantes sobre o mundo de criptomoedas para você Todos os dias com vários vídeos Pessoal, a matéria de Lorena Amaro, a equipe de pesquisa de criptomoedas Fireblocks A mesma da aluna que encontrou vulnerabilidades Que eu fiz um vídeo para vocês falando que eles iam deixar de dar suporte para a aluna Devido a vários problemas, anunciou a descoberta de várias vulnerabilidades Que afetaram provedores de carteiras populares como Coinbase, Wasp, Binance e Zengo Com isso, pessoal, é importante você estar se questionando Por que não descobriram antes? A Fireblocks já é especializada em buscar vulnerabilidades e fazer o reporte sobre os acontecimentos Sendo assim, de acordo com o comunicado da imprensa, a Coinbase e a Zengo Já corrigiram a série de vulnerabilidades Apelidadas de Beach Ford Se a correção não tivesse acontecido Invasores e pessoas mal intencionadas poderiam roubar Fundos de carteiras de milhões de clientes de varejo E institucionais limpem apenas segundos Isso tudo sem o conhecimento do usuário ou fornecedor Segundo o processo de divulgação de 90 dias Padrão do setor A Coinbase, Wasp e a Zengo corrigiram e resolveram os problemas identificados Além disso, houve a revisão dos trabalhos acadêmicos que continham as falhas Fireblocks descobre a vulnerabilidade Mas é interessante, não mencionaram a Binance Então temos que acompanhar Você tem que se inscrever no canal Que eu já estou pesquisando mais para a gente entender o que aconteceu Afinal de contas, uma falha na maior exchange do mundo É muito complicado A Fireblocks fez, o que ela fez? Ela apresentou as descobertas durante a conferência Black Hat USA Na última quarta-feira, data de dia 9 Conforme destacou o Pavel Berger Gostes Com fundador e diretor de tecnologia da Fireblocks À medida que DeFi e Web3 ganham popularidade E necessidade de carteira segura e provedor de gerenciamento de chaves É evidente Pessoal, o que nós temos aqui? Que eles não divulgaram antes, tá bom? Prestem atenção Foi bem antes Fizeram, passaram tanto para Coinbase Como para dentro Eles fizeram os ajudos E nesta conferência trouxeram os problemas para se ter discutido E também corrigiram os trabalhos acadêmicos Isso envolve as carteiras de custódia Quais? As das corretoras As que a gente usa Não mencionaram o Metamask Mas carteira própria da Coinbase E da Binance Então temos que tomar cuidado Caso você utilize Principalmente se utiliza sem uma treza Se você precisar de carteira No link da descrição Tem aqui Uma carteira barata De fácil acesso Que vai valer a pena você investir o seu dinheiro As empresas que utilizam Web3 Devem trabalhar em estreita colaboração com especialistas Em segurança Como o No-Hall E os recursos para ficar à frente E mitigar vulnerabilidades Manter e atualizar as principais tecnologias de infraestrutura Como carteiras Web3 É crucial na prevenção de roubos e ataques Esses roubos totalizaram quase 500 milhões E eu tenho certeza que você que está assistindo Não quer fazer parte dessa estatística Para isso Crie uma carteira nova Linka ela numa OneKey Deixa ela segura Chega rápido É barato Vale o investimento Principalmente você que vai acompanhar os conteúdos do canal sobre DeFi Você vai precisar de uma carteira DeFi para poder utilizar E isso vai facilitar a sua vida Principalmente a OneKey que tem acesso no YouTube Você vai poder utilizar DeFi no celular Coisa que com uma treza você não consegue Esses dados são de 2023 e já causam um espanto 500 milhões em perda A proteção dos usuários eu sempre falo na mentoria Que é o principal alvo a ser buscado De acordo com o comunicado dos provedores de carteiras Com as quais a equipe de pesquisa Firebox trabalhou Para poder corrigir as vulnerabilidades Para poder corrigir as vulnerabilidades Coinbase Walls Para identificar e divulgar com responsabilidade esse problema Embora os clientes e fundos da Coinbase nunca tenham estado em risco Mesmo tendo vulnerabilidade É óbvio que eles não vão admitir Manter o modelo cripto totalmente confiável em um aspecto importante De qualquer implementação de MPC Disse Jeff Landroff Diretor de segurança de informações da Coinbase Além da Coinbase Walls A Zengo e Bynes Dezenda de outros provedores de carteiras Também são conhecidos por terem avetado Serem avetados pela vulnerabilidade do BitForge Não foi explicado qual que é essa vulnerabilidade do BitForge Até que por um motivo de segurança Imagina eles explicarem onde é a falha do BitForge Por que que é assim E essa informação vazar e cair em mãos erradas Mas mesmo assim é importante a gente já estar ligado Em canais que traz informação como aqui pessoal Porque se você tiver em dúvida Em usar uma carteira da Bynes Da Coinbase ou da Zengo Você já sabe que da Coinbase e da Zengo Já estão melhores Já estão corrigidos Já está mais atualizada Mais segura do que o da Bynes Nesse ponto a Bynes começa a perder Mais ponto Por fim a Fireblocks informou que o protocolo MPC-CMP O MPC-CMP-GG Implementados pela Fireblocks Não são afetados pelas vulnerabilidades do BitForge Isso porque usam as provas de conhecimento zero Necessárias para validar todo o material de chave secreta Além disso a Fireblocks adota uma abordagem De segurança multicamada na prática A empresa combina segurança Hardware e MPC Para reduzir a superfície de ataque E a viabilidade das explorações O que você achou? Você utilizava alguma dessas carteiras mencionadas? Vai estar utilizando a Coinbase? Tem um vídeo no canal aqui Apareceu Sobre a Coinbase Importante você assistir Que ela vem crescendo bastante Tem projetos fazendo 200% em apenas dois dias Na comunidade dos membros Eu já trouxe Mint seu NFT Na descrição Me chama no Instagram Amaury Cripto Caso você precise de mentoria Para te ajudar a ter mais conhecimento Beleza galera? Tamo junto E nos vemos mais tarde Com um vídeo no canal